Gente, aqui é o cara e os dinósticos de ação originais de papel para o novo vídeo do quadro duelo Esse vídeo do quadro duelo vai funcionar assim Eu vou mostrar um review, vou fazer um review de um boneco antigo que vocês já conhecem Comparando e rivalizando ele com um boneco novo que vocês ainda não viam E não, isso aqui não é tipo um versus apesar do nome dar essa impressão É que obviamente como o novo é bom, mas novo E toda vez que eu faço um boneco novo eu tento evoluir para que o novo fique melhor do que o antigo Você é meio que covardia Então isso aqui é só para mostrar mais a evolução dos bonecos mesmo E alguns bonecos novos só que usando a mesma roupa de um antigo Ou com um visual muito parecido com um antigo Mas para deixar o vídeo mais interessante eu vou fazer review de bonecos novos Fui baseado nos antigos, mas nem tão antigos assim Para ser mais interessante E só para deixar bem claro uma coisa, eu não pretendo fazer tipo Vídeo onde está muito óbvio onde a evolução do boneco Esse vídeo é um teupadão Que os dois bonecos tenham o mínimo de igualdade possível Para ser mais fácil ver as diferenças entre eles Então vamos começar com os veditas Aqueles de costas Começando com as firmeiras e hábitos cúpedes básicas dos bonecos Só lembrando que por causa dessas informações esses bonecos precisam de muitas cabeças Mas o novo vem com uma cabeça a mais Então vamos começar comparando as cabeças que são iguais Na transformação Vamos começar com a Enxu Pessayadim 1 Agora Enxu Pessayadim Blue Uma coisa que eu quero falar É que apesar de ambos os bonecos estarem com a mesma roupa do filme do Broly Nos bonecos antigos eu adotei o estilo de arte um pouco antes do filme do Broly O mais antigo, o do Super Mas nos novos eu decidi usar completamente o estilo de arte do novo filme Apesar que as roupas por ambos os bonecos são iguais Agora indo para o extra, a cabeça em Super Sayadim Deus Como ela é uma peça única não tem com o que comparar ela Como podem ver agora O novo boneco do vedita Vem com um acessório extra Que deixa ele com a exata mesma roupa do filme do Broly Que é a exata mesma roupa do mesmo boneco E agora como podem ver Isso aqui é apenas uma peça para tocar a roupa deles Lembrando que essa roupa apesar de ser mais vista no início da saga Boo Ela também aparece no início do filme do Broly Então também conta como roupa desse filme Mas por causa disso Esse vedita também conta por set da saga do Boo Então para quem gosta da saga Boo Dá para dizer que tem um novo boneco também Antes de irmos para o boneco do Goku Eu só quero avisar uma coisa O novo Goku tem sim mais acessórios do que o outro Goku Apesar que como eu estou mostrando aqui Eles tem o mesmo número de cabeças Saiba para quem não viu os outros vídeos A cabeça de Super Sayadim T É uma DLC que vem com uma Jin Boo Então ela é sim um acessório para o Goku Mas não vem com ele Então é por isso que tecnicamente falando O novo Goku tem mais peças Agora comparando as costas Uma coisa que eu tinha esquecido de comentar É que esse novo Goku e Vegeta estão mais na escala Em comparação com os outros bonecos adultos da coleção O Goku antigo tinha um erro na escala Que fazia ele ser um pouco menor Do que a escala normal dos bonecos adultos Representada pelo Capitão América aqui Agora mostrando a comparação dos rostos na forma base O Super Sayadim Blue Aqui está a notar bastante a mudança de estilo Vocês gostaram do novo estilo Do novo tom do Super Sayadim Blue Agora aqui em Super Sayadim E a peça nova do Goku Super Sayadim Deus E para quem tem curiosidade As cabeças novas servem nos antigos Mas porém as cabeças dos antigos não servem E vem nos novos Como podem ver nesse exemplo aqui Que a cabeça não entra Ou seja, por enquanto o novo Goku Não dá para se transformar em Super Sayadim T Mas porém de todo modo Isso não é tão ruim Por causa disso até dá para tipo assim Brincar de montar Mas assim algumas sites Tipo a Saga Boo A Saga F Tudo dependendo da criatividade E sinceramente até foi um dos motivos Por eu ter me apressado em fazer Esses novos Goku e Vegeta Eu gosto de passando Deixar os bonecos assim Expostos Que são Então é bem divertido No futuro até quem sabe Eu posso fazer tipo Um cenário com um filme do Broly Com um Broly aqui no meio O Frieza Super Sayadim O que? Quer dizer Frieza Super Super Dourado E quem sabe Um gozer estar bem aqui no meio Ia ficar muito legal E vocês gostariam que eu fizesse esses bonecos? Deixem aqui nos comentários Bom e por hoje é só Não esqueçam de ir para casa Tomar um bom café com leite E fui Vocês ainda estão aqui? Já acabou Vamos embora Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2 Ah, vocês estão esperando